Comando Polícia, Município Diles, Serre em Delegação, Competência, Rússia e Ministério Público, Rode Captura, Suspeito, Serrena B, Envolva e Reconfronto, Mascarinhas. Comandante Polícia, Município Diles, Superintendente, Sefina Terce, Eufrásia, Martins, confirma. Caso refera a Esquadra Polícia, Veracruz, processa uma autonotícia para o Ministério Público. Também, Comando Polícia, Serre em Delegação, Competência, Rússia e Ministério Público, A Fui Captura, Suspeito, Serrena B, Envolva e Reconfronto, Mascarinha, Vítima, Rosas, Simbalo, Ratona, Queixe, Ba Polícia, Mas B, Polícia, Label Fote, Ema Arbiro, Manira, Casone, La Os Flagrante Delito. A Vítima, Serre, Mãe Ratona, Serre, Nenia, Declaração, Inha, Ne, Vítima, Mãe Ratona, Serre, Cunhece, Ema Balon, Ita Label Fote, Ema Tamane, Os Competência, Etenian, Antão Ita Hatama, De Tia, E a Autonotícia, Depois, Ita, Saiba, Ministério Público, Terre em Delegação, Competência, Maia, Polícia, Macato, Bele, Competência, Parato, Bele, Continua no Processo, Neca, Ou Bahia, Ita, Dinia, Sikenca, Ou Bahia, Psique. Depende, Competência, Neve, O Sim, Ministério Público, Delega. Enquanto o Confronto Nibé acontece e as mascarinhas entre o Grupo Organização Arte Marciais no Arte Rituaicira, e a Segunda-feira Semana, Resulta Motorizada Tolo Ráhom, Noemana em Lima Sofricane. Juvenal da Silva, RTTL.